A primeira sessão do STJ selecionou dois recursos como representativos de controvérsia para julgar sobre o rito dos repetitivos, se os conselhos seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil podem, à luz da Lei nº 8.906, de 1994, instituir e cobrar anuidade das sociedades de advogados. Controvérsia cadastrada como tema 1.179 O recurso foi interposto pela OAB contra a Córdão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região que entendeu ser inexigível a cobrança de anuidade de sociedades de advogados por ausência de previsão legal. A entidade sustenta, no entanto, que agiu dentro das atribuições legais, tendo em vista que a contribuição anual é devida por seus inscritos, tanto pessoas físicas como sociedades de advocacia. A relatoria do ministro Gurgel de Faria e, de acordo com o presidente da Comissão Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas do STJ, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, existem 209 acórdãos sobre a mesma matéria jurídica na corte de origem. O colegiado determinou a suspensão do andamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão e tramitem no território nacional.